Não são poucos os casos em que obras de grande porte precisam passar por locais onde pessoas moram ou que grandes construtoras negociem com moradores para comprar os seus imóveis. O que o governo faz, então, é chegar num acordo de compensação financeira para que as pessoas se mudem dali e as casas possam ser destruídas, certo? Porém, nem sempre essa negociação é bem-sucedida. Quero saber mais sobre esses proprietários teimosos? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo! Proprietário se recusou a vender a sua casa por uma fortuna. No meio da ponte O que era para ser um impasse acabou se tornando algo inusitado na China. O governo de Guangdong tentou convencer por quase 10 anos uma moradora a vender a sua casa para que fosse construída uma ponte. Só restava a dela para que a obra fosse iniciada. Mas Liang, como a proprietária foi identificada, resistiu bravamente e não cedeu às investidas públicas, já que o governo lhe estava oferecendo uma moradia ao lado de um necrotério. Sendo assim, as obras da ponte começaram com a casa de Liang no local. O jeito dado pelos arquitetos foi desviar parte da pista da casa, que acabou ficando no centro. Após a inauguração, a casa de Liang, na verdade, acabou virando atração turística. E se engana quem pensa que a moradora achou ruim permanecer no local, em meio a carros e agito. Você pode pensar que a questão da poluição é ruim, mas eu acho aqui quieto, liberador, liberador, prazeroso e confortável. Disse ela. O imóvel de Liang até começou a receber visitas quando a ponte é fechada aos sábados. A casa já ganhou fama nas redes sociais pelo mundo todo. Tesouro da família Orlando Capote conta que a casa em causa foi construída pela família em 1989, depois de estar se mudando de Cuba para os Estados Unidos em busca do famoso sonho americano. A casa é resultado do trabalho da família, sendo que o pai tinha dois empregos diferentes para conseguir pagar. Esta casa é a minha alma. O que tem de bom em vendermos a nossa alma, seja pelo dinheiro que for? Capote já recusou cerca de 60 ofertas ao longo dos últimos seis anos, no valor de 900 mil dólares, para aceitar vender a casa. Assim, em volta da casa está a ser construído o The Plaza Coral Gables, edifício que tem lojas, restaurantes, residências, escritórios e um hotel de luxo. Segundo o New York Post, o pai de Capote morreu em 2005, no ano passado. O homem perdeu a mãe que, antes de partir, pediu ao filho que não vendesse o tesouro da família. Anel Viário vs Inquilinos O velho prédio residencial ficou ilhado no meio de um viaduto em formato de anel recém construído em Guangzhou, na província chinesa de Guangdong. O plano das autoridades era demolir o prédio, mas vários moradores não aceitaram um acordo de indenização e preferiram ficar segundo a imprensa local. As autoridades acabaram resolvendo fazer a obra, mesmo assim. Casa Prego Quem diz que são somente as moradas dos vivos que podem ser consideradas casas prego, hein? Quando um enorme complexo residencial começou a tomar forma de um lugar onde antes ficava um cemitério, somente uma das covas permaneceu. A família do falecido recusou a oferta de compensação pela terra, afirmando que não conseguiu entender o motivo pelo qual os desenvolvedores tinham que fazer a sua construção justamente naquele lugar. A pequena e bizarra coluna de terra ficou assim por muitos meses, até que finalmente a família aceitou a indenização. Ao iniciarem seu novo projeto na região, os desenvolvedores resolveram que não iriam pegar leve na hora de intimidar o teimoso proprietário da única estrutura restante. O senhor Zhao se negou a aceitar uma oferta desvalorizada pelo prédio onde vivia com a sua mãe de 83 anos, e os construtores resolveram então cavar um fosso ao seu redor que interrompeu as conexões de água e eletricidade. Depois de alguns dias, o buraco se encheu com água das chuvas e virou um verdadeiro lamaçal. Kizau era forçado a atravessar para entrar e sair de casa. Embora a polícia tenha sido chamada para investigar a situação após um buraco de bala ter aparecido em uma das janelas, As fontes não deixam claro que fim levou o impasse. Xangai Nessa entrada que passa pela cidade de Xangai, há um ponto em que as vias são subitamente reduzidas para duas faixas para passarem ao redor da casa de Shujun. Para ele, aceitar a compensação oferecida pelo governo significa não somente vender a sua casa por bem menos do que ela valia, mas também perder a receita das pequenas lojas em seu piso térreo. Ainda que a área tenha se tornado famosa pelos acidentes automobilísticos, Xun se recusou a pedir desculpa pela teimosia e afirmou que o governo estava conspirando com os desenvolvedores para enganar as famílias de classe média. Não se sabe se a casa acabou sendo demolida ou não. Casal prego Um cenário inusitado se formou em uma rodovia na China depois que um casal de idosos se recusou a deixar a casa onde vive. A estrada foi construída em 2012 em Wenling, na província de Zhejiang, e os moradores de um prédio que existe no local não quiseram assinar o acordo para a demolição do imóvel, fazendo com que a construção ficasse no meio da via. Eles afirmaram que a compensação oferecida pelo governo não seria suficiente para arcar com os custos de uma nova casa. Luba Alguém e sua esposa insistiam em viver no prédio parcialmente demolido no centro da estrada. O edifício é o único que restou na região e o bloco de cinco andares se tornou uma visão estranha com os carros ao redor, enquanto o casal ainda o habita. Para garantir a sua segurança, quartos adjacentes ao edifício foram deixados intactos, mas todos os vizinhos se mudaram, segundo a imprensa local. A estrada asfaltada atrás da vila leva para a estação ferroviária de Wenling. De acordo com as novas leis no país, é ilegal demolir qualquer tipo de propriedade pela força sem um acordo ou consentimento do dono. Como demonstra a reportagem do site jornal britânico Daily Mail, Mail Online, proprietários de imóveis na China que se recusam a mudar-se para abrir caminho para o desenvolvimento são conhecidos como proprietários prego, uma expressão popular que refere-se a um prego teimoso que não é fácil de remover de um pedaço antigo de madeira e que não pode ser simplesmente puxado com um martelo. Até que a morte nos separe. Essa foto foi tirada há uns 10 anos em Xangai. Ela era ocupada por um pescador que vivia ali com a sua família. Quando o governo resolveu construir um estacionamento no lugar, o proprietário se recusou a vender. Uma equipe de engenheiros e arquitetos tratou de convencer por diversos anos o proprietário, mas sem sucesso. Somente após a morte do dono da casa foi que o governo teve a oportunidade de derrubar os muros. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece aqui no Acredita Nisso. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON